Quando você abrir o TUMBUM pela primeira vez, tem duas opções que a gente sugere que vocês ativem. Você pode vir aqui no Edit Preferences ou Ctrl-U no Windows e você ativar esse Focus on Mouse Enter. Que aí as hotkeys do TUMBUM vão estar vinculadas com a posição do mouse. E a responsividade dela, do TUMBUM, de maneira geral, vai estar sempre ligada com a posição do mouse. E aí, para você navegar, às vezes, já ajuda a navegar mais rápido. Assim, a CIMESH se mover mais facilmente dentro do software, entendeu? E outra coisa também é esse aqui, Support Overlay Under Layarts. Que aí vai aumentar aqui a quantidade de camadas que você vai ter para poder desenhar dentro do TUMBUM. E assim que você fizer uma vez, ele já vai ficar salvo para sempre. Você não precisa ficar ativando toda hora. E aí E aí Abertura